Halloween! Hoje estou aqui para falar sobre um livro que... Ai, o meu coração! Eu não sei nem o que dizer, gente, porque eu li esse livro muito devagar, porque eu não queria que ele terminasse de jeito nenhum. Eu falei que eu não queria que deixe ele entrar e terminasse, mas esse aqui, por favor, eu achei ele na biblioteca, como eu disse lá no vídeo de leituras do mês de outubro, do nada. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, falamos vamos casar, vamos morar juntos, vamos viver para sempre nesse romance eterno. E é óbvio que estou falando de A Ilha de Páscoa, da Jennifer van der Bees. E essa edição é da Companhia das Letras, ela é muito boa, não tem muitos erros, é normal assim, letra bonitinha, tá tudo certo com ela, edição. Então eu vou contar um pouco da história, porque senão o vídeo vai ficar enorme e eu não vou ter falado nada. Esse livro, eu me interessei por ele, eu nunca tinha ouvido falar dele nem da autora, só que eu me interessei por ele por se tratar da Ilha de Páscoa, porque eu sempre tive vontade de conhecer a Ilha de Páscoa, é um lugar assim que me deixa muito curiosa para saber mais, para conhecer a história melhor. Eu gosto de saber das Moai, é uma coisa que eu tenho muito interesse, mas nunca tive oportunidade de visitar. É um mistério da humanidade que nunca ninguém conseguiu desvendar, então estamos aí para saber mais sobre a Ilha de Páscoa. E eu só queria ler esse livro mesmo para saber mais descrições sobre a Ilha, sobre o pessoal que mora lá, como é que eles vivem em contato com as Moai, o que eles sabem sobre as Moai, a língua deles, da história mesmo, e eu estaria satisfeita com o livro só por isso. Só que, na minha opinião, além do livro ter uma ótima descrição da ilha, da história das Moai, da descrição física da ilha, além de tudo, a história é encantadora, gente, a história é linda, eu adorei essa história. É a história de duas mulheres, com intervalo entre elas de 60 anos. Então, primeiro a Elza vai visitar a ilha. A Elza é uma governanta, ela é inglesa, e ela trabalha para um cara chamado Max, que é um alemão, e ele tem duas filhinhas, só que entre ela e o Max existe uma relação meio que amorosa, assim. Então, ela gosta do Max, o Max também gosta dela, só que eles não podem ficar juntos nem nada. A Elza tem que voltar para a casa dela, na Inglaterra, porque o pai morreu, e a irmã dela está sozinha, e ela precisa tomar conta da irmã. A irmã dela tem uma doença que chama amência, ela precisa de cuidados especiais, então precisa sempre alguém olhando por ela, tomando conta, e isso faz com que a Elza se sinta muito responsável por ela durante toda a vida da menina. Então, quando o pai morre, ela volta para a Inglaterra, deixa o Max lá, tomando conta das filhas dele, e volta para a Inglaterra para poder tomar conta da irmã. Só que ela não tem um tostão no bolso, e ela precisa arranjar alguém que tome conta das duas. E o Edward aparece ali na hora porque é um amigo do pai dela, que faleceu, e ele propõe casar com ela e tomar conta das duas. Então, ela casa com o Edward e eles vão viver todos juntos. O Edward é um homem bem mais velho também, o Max também era bem mais velho que ela, só que o Edward ainda é um pouco mais velho, e eles vivem juntos durante um tempo, até que ele resolve ir visitar a Ilha de Páscoa, porque ele é um antropólogo, então ele quer estudar um pouco mais das Moai, um pouco mais da vida dos habitantes da Ilha de Páscoa e tudo mais. Então, ele pergunta para ela se ela aceitaria ir nessa expedição com ele. Ela fala que depende da Alice, mas a Alice também resolve que ela quer ir. A Alice é a irmã dela que tem a Mência. Então, eles vão para a Ilha de Páscoa e chegam lá depois de um ano, porque naquela época era 1914, por aí. Então, tinha que ir de navio, tinha que atravessar toda a costa da América Latina, América do Norte, toda a América precisava atravessar para você chegar lá na Ilha de Páscoa. Então, eles vão e chegam lá. O problema é que enquanto eles estão indo e quando eles chegam lá, a Primeira Guerra Mundial explode, só que como eles não têm nenhum contato com o resto do mundo, eles não sabem disso. E o Max era um almirante, então ela fica naquela situação, a Elsa, né? Do tipo, porque ela continua correspondendo com ele por cartas e tudo mais até o momento em que ela vai para a ilha. Depois, quando ela está em alto mar, não tem como ela mandar mensagens para ele. Só que até o momento em que ela está na Inglaterra casada, ela manda mensagens para ele por cartas e tudo mais. A história da Elsa é a que mais me tocou, porque é uma história muito profunda, é uma história muito triste. Mais para frente, acontecem coisas que eu não imaginaria que fossem acontecer de jeito nenhum. Eu jamais imaginaria que essas coisas que acontecem com ela fossem acontecer. E são coisas muito pesadas, coitada. E no fim da vida, sim, é uma coisa muito trágica. Só lendo o livro mesmo, para sentir a dor que ela sentiu, para sentir como foi pesado a vida que ela teve, no fim das contas, mas é uma história muito bonita também. É uma questão de sacrificar tudo que você tem em consideração pelas pessoas que você ama. Agora, falando um pouco da relação, que é muito importante entre ela e a irmã dela, porque elas cresceram juntas e elas têm uma diferença de idade muito pequena. Eu acho que, se não me engano, uns 2, 3 anos. A relação entre elas é tão profunda que chega a ser uma coisa meio que sexual, porque a Elsa pensou, sempre pensou, que ela poderia dar tudo o que a Alice precisava. Porque, devido à própria doença da Alice, ela achou que a menina nunca fosse pensar em ter um namorado, pensar em ter um marido. Ela sempre achou que a Alice sempre seria dependente dela, para tudo. Então, essas questões de necessidades, a Elsa achou que ela sempre seria a pessoa que daria tudo para ela. Então, chega um ponto ali que a Alice já tem 20 e tantos anos, e vê-se que ela está começando a entender certas coisas que a Elsa não vai poder dar para ela, não vai poder satisfazê-la, porque elas são irmãs. Mas, mesmo assim, não significa que a Alice não precise daquilo, e é uma coisa esquisita. Mas, mesmo antes disso, pelo fato de, por exemplo, na casa do pai delas, elas dormirem na mesma cama, aí, por exemplo, quando a Elsa, primeira vez, teve a menstruação, a Alice quis saber de onde estava vindo aquele sangue todo. Então, eram coisas das quais a Elsa não conseguia fugir, porque vivia muito, muito próxima da Alice. E a Alice, por ser curiosa, mas por não ter muita noção real das coisas, ela não conseguia se controlar, não perguntar, a não ter curiosidade, a não querer mexer, a não querer não fazer. Então, a relação delas é um pouco... se mistura entre irmãs e um pouco também é sexual até. E isso, mais pra frente, na história, atrapalha tudo, porque acontecem certas coisas que deixam a Elsa muito fora do habitual, assim, tira ela daquela zona de conforto, porque acontecem coisas para a Alice e para ela que levam a história toda por um lado que a Elsa nunca imaginou que fosse acontecer. E aquilo dá um choque nela. E ela se sente, assim, muito... sem ter o que fazer também. E é óbvio que a gente entende isso, porque é uma coisa, assim... Por um outro lado, tem o Edward, que é o marido dela. E o Edward, ele nunca foi casado e ele já era velho, ele devia ter uns 50 anos, acho. Velho, né? 50 anos, 60, por aí. E ele... A única vez que ele se apaixonou por alguém, essa pessoa não o quis, ele ficou com outro homem. Então, ele era uma pessoa machucada emocionalmente e aí depois ele casou com a Elsa. Só que ele sabia que a Elsa só ia casar com ele por causa desses cuidados que ele poderia ter com ela e com a irmã dela, que ela precisava disso. Então, desde o começo, ele não esperava nada da Elsa. Só que... De certa forma, ele tem a esperança de que um dia alguém vá gostar dele. E aí, quando alguém, de fato, gosta dele, é como se, assim... Ele já não se importava mais de quem fosse essa pessoa, sabe? Não... O... O fator quem deixa de ser um problema pra ele. Então, ele aceita o amor do jeito que vem, porque é aquela carência do ser humano mesmo. Então, será que a gente pode culpar ele no fim da... Eu não sei, eu não sei. A outra história acontece 60 anos depois, em 1970 e pouco, 73, por aí, a história da Greer. A Greer é uma americana de... Ela mora em Marblehead, se não me engano, e ela é uma botânica. Ela é uma cientista, estuda botânica, e ela era casada com um professor da universidade. Ela conheceu, começou a namorar, depois ela foi fazer mestrado com ele, doutorado. Eles acabaram se apaixonando e se casaram. Só que... Esse marido dela, chamava Thomas, e ele aprontou muitas coisas com ela. Então, assim, era uma relação muito complicada. Só que ela, do ponto de vista dela, queria não acreditar nas coisas que ele fez. E acaba que ele morre. E ela fica, durante muito tempo, vivendo pelos cantos, assim, na casa dela, sem saber o que fazer, empacotando as coisas do marido, se perguntando o que ela deveria fazer, não querendo olhar pro passado, não querendo enxergar o futuro, não querendo viver o presente. Ela fica naquela situação, assim, de não saber o que fazer mesmo. Até que uma hora ela se decide que tá na hora dela viver a vida dela, e ela resolve ir estudar a biota da ilha de Páscoa. E ela vai. E ela tá na procura de uma planta X lá, que ela precisa achar, e ela vai estudar o pólen daquela região, daquela ilha, dos lagos e tudo mais, e ela vai procurando as respostas pras perguntas dela dentro do campo da ciência. É isso. A história dela. O importante da história dela também é todo esse questionamento devido ao marido dela, porque na questão da ilha de Páscoa, pouca coisa acontece com ela também, mas no fim, mais pro fim da história, acontecem bastante coisa também. Mas, assim, você vê que o problema é a questão que tá na cabeça dela, aquilo que tá incomodando ela, emocionalmente, psicologicamente, porque você vê que ela não tá, ela tá tentando digerir ainda tudo que aconteceu com ela durante a vida adulta, a fase acadêmica, o momento que ela teve pra brilhar, e ela não conseguiu, porque teve gente que impediu ela de fazer isso. Então, ali na ilha de Páscoa, é o momento dela achar a verdade que tá impedindo ela de ser aquilo que ela sempre quis ser, e aquilo que ela pode ser, só que ainda não pôde, entendeu? E o que eu acho bonito também é porque ela nunca, de fato, esteve sozinha. Isso é uma coisa bonita, porque a Greer, mesmo que ela sempre tentou fazer tudo sozinha, ela tentou sempre ser independente, sempre existiu, até mesmo na ilha de Páscoa, existiram pessoas que ajudaram ela, que formaram uma corrente pra não deixar que ela ficasse abandonada, que ela se sentisse abandonada, e sempre teve uma mão na hora que ela caiu pra segurar ela. Então, é uma história muito bonita, porque envolve um ser humano que quer ir além, porque sabe que pode, mas também sabe que leva junto com ele muitas outras pessoas que ajudam a construir uma história, eu acho isso muito bonito. As histórias se unem no final de uma forma bem sutil, você tem que estar prestando bem atenção pra poder distinguir aonde elas se unem, mas é uma história muito bonita, é uma... a história desse romance aqui eu achei muito linda, acontecem muitas coisas inesperadas, assim, eu fiquei... teve hora que eu fiquei coração na mão, não teve jeito. O que eu gosto da escrita da Jennifer, eu nunca tinha lido nenhum livro dela, mas o importante mesmo da escrita dela é que ela coloca em questão vários assuntos muito atuais. Então, a questão da mulher na sociedade, por exemplo, a questão dos relacionamentos, o que é um relacionamento abusivo, a questão de como o ser humano se sente frente a algumas... algumas situações. São coisas, assim, que fazem você pensar. Isso aqui tinha tudo pra ser um chiclete, sabe? Um livro que você lê e você se distrai, tá tudo certo, tá tudo bem, depois você fecha o livro que você terminou de ler e você vai viver a sua vida. Só que tem tanta coisa aqui dentro, esse livro é tão cheio de significação, é tão cheio de sentimento, é tão cheio de situações que te fazem, sabe, respirar mais pesado. É lindo esse livro. Eu, sinceramente, não sei se eu vou passar a minha vida sem lê-lo novamente, porque eu sei que tem muito mais coisa aqui e eu preciso reler. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, se eu tivesse que fazer um top 3 de livros da minha vida, esse aqui estaria no top 3. É um livro, assim, eu nunca ouvi falar dele, eu nunca, nada, eu estava passando pela livraria, não, pela biblioteca, com a Tamlin, senhora Tamlin, do Líteratami, eu estava em outro mundo e de repente eu olho e falo, nossa, Ilha de Páscoa, e eu levo pra casa e é o melhor livro que eu poderia ter lido esse ano. Eu não sei, assim, é um livro maravilhoso. Fora que tem outros personagens que eu não vou colocar aqui em questão, porque eu realmente gostaria que vocês lessem esse livro. Se eu pudesse indicar uma coisa durante esse ano inteiro, seria provavelmente esse livro, porque é uma coisa, assim, são questões universais. Apesar de ser a história de duas mulheres na ilha mais remota do planeta Terra, vivendo a situação mais remota que você pode imaginar, mais específica, mais detalhada possível, as histórias mais específicas do universo. É muito universal. É extremamente universal. O que elas vivem são sentimentos dos seres humanos. E remete a toda a história de todas as humanidades, de todas as civilizações. É uma coisa, assim, extremamente humana. é uma coisa que poderia acontecer com todo mundo. Eu acho que o que a Jennifer faz aqui é abrir o ser humano, sabe? É uma aula de anatomia das emoções. Eu acho que é isso que ela faz. E eu achei isso, assim, divertidíssimo, ótimo, lindo. Eu precisava disso, eu precisava desse livro, eu não quero devolver ele pra biblioteca, eu acho que eu vou roubar. Eu vou devolver, porque eu sou uma cidadã honesta. leiam esse livro. Verdade. De verdade. Do fundo do meu coração, esse livro... Eu não sei mais o que falar. Do fundo do meu coração. Leiam esse livro e espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Até mais. Tchau, tchau.